23, processo 48.500, 26.60, 2013, 4.3, pedido de reconsideração interposto pelas centrais elétricas do Pará, S.A., em face da resolução homologatória 1578, 2013, que homologou o reajuste tarifarinal de 2013 da recorrente. Diretor relator, doutor Reive Barros. Por meio da resolução homologatória 1578, de 6 de agosto de 2013, foi aprovado o reajuste tarifário anual referente ao ano 2013 da CELPA. Em 19 de agosto de 2013, a CELPA apresentou recurso contra a citada resolução. Em 20 de janeiro de 2014, o processo foi distribuído. Em 28 de janeiro, por meio do memorando 37, 2014, a S.D. solicitei a S.R.A. a elaboração nota técnica para a análise do pleito da recorrente. Em 10 de fevereiro de 2014, a S.R.A. encaminhou nota técnica número 42, 2014. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A resolução 1578, de 2013, foi publicada no Diário Oficial da União em 7 de agosto de 2013, numa quarta-feira, e com base na norma da organização 001, a recorrente tinha um prazo de 10 dias para interposição de recurso. Portanto, a contagem do prazo recursal iniciou em 8 de agosto de 2013, quinta-feira, expirando o prazo no dia 17 de agosto de 2013, no sábado. Tendo o prazo para apresentação do recurso no dia 19 de agosto de 2013, segunda-feira, o que efetivamente ocorreu, portanto, o recurso é tempestivo. Em sua solicitação, a recorrente requer que a ANEL reveja o tratamento a ser conferido à energia elétrica adquirida sobre os contratos de cotas, de forma considerada no segundo conjunto do contrato não priorizado, conforme expresso no item 2 da subcláusula 6ª da cláusula 7º do seu contrato de concessão, de forma que tenha seus efeitos tanto na precificação de energia na parcela A, quanto para apuração do fator K do CVA de compra de energia. A avaliação da área técnica foi que os questionamentos apresentados pela recorrente sobre o tratamento dos contratos de energia que contemplam as cotas de ANGRA 1 e ANGRA 2, e as resultantes da Lei nº 12.783, são pertinentes. Considerando a importância do tema, o assunto foi tratado no âmbito do processo nº 48.500.011.07.2011, dígito 21, tendo sido reaberto o prazo para o recebimento das contribuições da Audência Pública nº 78.2011, no período de 28 de agosto a 28 de setembro de 2013, justamente para obter subsídio para a regulamentação desse tema. No que se refere às contribuições recebidas na Audência Pública nº 78.2011, na segunda fase, inclusive da própria CELPA, a nota técnica nº 510.2013, SRE, de 2 de dezembro de 2013, consolidou a proposta de apromeoramento da regulamentação para o repasse tarifário dos custos de aquisição de energia elétrica e da sobrecontratação referente aos contratos de energia. Na regulamentação da matéria, decorrente da Audência Pública nº 78.2011, na segunda fase, a manifestação da Procuradoria-Geral da ANEL, no parecer nº 528.2013, opinou no sentido de que o contrato de concessão não prevê sistemática de repasse para as cotas de ANGRA 1 e 2 e da Lei nº 12.713.2013. Assim, foi proposto na nota técnica, em referência, que no cálculo da CVA Energia, onde se dá efetivamente o acerto definitivo dos custos de aquisição de energia, seja aplicado um fator K-vertical em todos os contratos de compra de energia, de modo que a cobertura tarifária definitiva corresponde à tarifa média de aquisição de energia. Quanto ao cálculo econômico, sugere-se que o custo de aquisição de energia seja obtido multiplicando a energia requerida líquida da energia do PROINFA pela tarifa média dos contratos de compra de energia, vezes que esse procedimento leva a um resultado semelhante ao que se teria caso as cotas fossem distribuídas nas linhas 1 e 2 da subcártula 6 da cláusula 7 do contrato de concessão, de modo a se obter uma cobertura econômica igual à da tarifa média de compra de energia, além de ser um operacionamento muito mais simples. No que se refere à valoração do montante e sobrecontratação, sugere-se que as sobras de energia sejam compostas, considerando todos os contratos de compra de energia, exceto antes da energia proveniente do PROINFA e de geração própria, com custo ainda na parcela B. Vejo que o ordenamento anterior, baseado na capacidade de gerenciamento dos contratos pela distribuidora, ficou prejudicado com a diminuição da participação do CCAR, de energia existente, que previu o mecanismo de devolução e aquisição de contratos por meio do instrumento mecanismo de compensação de sobras e déficit. Tal sistemática foi aprovada pela diretoria na 47ª reunião ordinária, realizada no dia 10 de dezembro de 2013, e com substanciada no despacho 4.225, barra 2013, abaixo do transcrito. No quadro a seguir, é possível observar o procedimento adotado pela ANEL antes da inclusão da compra de energia do conto sobre o contrato de cotas, procedimento sugerido no registro de fato de 2013 e a solicitação do recorrente. E, finalmente, a decisão proposta pela ANEL. Então, nesse caso, a gente procurou ser um pouco mais didático, dando uma visão na linha A, que é o procedimento antes da ANEL, então, no procedimento, nós tínhamos os contratos anterior à lei de 1984, referente a Itaipu e bilaterais, e, posterior à lei, ficariam os CCRs novos e velhos. E aí, com o cálculo, seria a glosa, a regulatória, o CCRs novos e velhos, isso no âmbito da legislação anterior. Após a lei, seria a figura B, onde se considera que os contratos anteriores da lei ficou cotas, aí entrou agora cotas mais Itaipu, que é o advento das cotas, e, posterior à lei, o CCRs novos. E aí, ficaria a glosa, a regulatória e o contrato bilaterais de Itaipu. A proposta da CELPA, ela inverte, ela mantém o contrato entre a lei Itaipu e bilaterais, e as cotas ela leva para após a lei. E aí, quando fizer essa regulatória, ela ficaria com as cotas consideradas a partir da lei 8.848. Então, a decisão que a ANEL tomou foi manter a condição anterior, só que agora verticalizar a glosa. Então, a glosa ficaria verticalizada, que é o que a gente representa nessa segura D. Portanto, é procedente o questionamento da CELPA, sobre o tratamento a ser conferido a energia elétrica adquirida através dos contratos de cota. Porém, o pedido da recorrente de incluir tais contratos no item 2, da subclauso 6ª, da clausa 7ª do contrato de concessão, foi atendido apenas parcialmente, dada a decisão da diretoria da ANEL, com substanciar o despacho 4.225, barra 2013. Dessa forma, o reajuste tarifário de 2014 da CELPA, por meio da apuração da CVA Energia e do cálculo da sobrecontratação relativa ao ANEL de 2013, será feito o acerto definitivo dos custos de aquisição de energia e das glosas pela tarifa média dos contratos de compra de energia, aplicando-se para tocar o único a todos os contratos. Como o despacho nº 4.225, barra 2013, é retroativo a janeiro de 2013, a CVA Energia do Reajuste Tarifário de 2013 da CELPA deverá ser revista para aplicação da nova metodologia e consequente alteração do fator K para as faturas a partir do mês de competência de janeiro de 2013. A diferença verificada deve ser considerada no próximo processo tarifário da concessionária em agosto de 2014, devidamente atualizada pela taxa SELIC. Diante do exposto e no que consta no processo 48.500.00.2660, barra 2013, dígito 43, voto pela procedência parcial do pedido de reconsideração interposto pelas centrais elétricas do Pará, contra a resolução homologatória nº 1578, barra 2013, devendo os ajustes necessários ser realizados no âmbito do cálculo da CVA Energia e da sobrecontratação de energia no processo de reajuste tarifário anual de 2014 da CELPA, de modo a surtir seus efeitos financeiros a partir do mês de competência de janeiro de 2013, conforme disposto no despacho nº 4.025, barra 2013, é o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmico, a editoria decidiu pela procedência parcial do pedido de reconsideração interposto pela CELPA, contra a resolução homologatória nº 1578, de 2013, devendo os ajustes necessários ser realizados no âmbito do cálculo da CVA Energia e da sobrecontratação de energia no processo de reajuste tarifário de 2014 da CELPA, de modo a surtir seus efeitos financeiros a partir do mês de competência de janeiro de 2013, conforme o despacho nº 4.225, de 2013. Próximo item.